Hello, good morning! Tudo bom, quarto ano? Vamos para a nossa aula de hoje? Então é o seguinte, a teacher vai fazer aí a correção com vocês da homework, né, da semana passada, que é a página 92, 93, isso mesmo, tá? 92, 93. E em seguida a gente dá continuidade aí, a gente vai começar o chapter 9, tá bom? Então, let's go! Então a teacher vai minimizar aqui a tela, tá? Que é para ficar bastante espaço aqui e a gente focar no que é preciso ou necessário. Então vamos lá! A teacher explicou para vocês, né, cada questão que vocês iriam fazer e a gente vai vir com a correção. Então, where is the school? Onde fica a escola, né? The school is across from the park. Poderia ser a primeira alternativa, tá certo? Se você colocou assim, tudo bem. Ou next to the bakery. Também poderia ser, tá? Uma dessas duas opções aqui, tá certo? Be, completar com as preposições corretas aí. Então, the bank is between, entre, the drugstore and the mall. The bakery is next to school, é próxima à escola. E the park is across from the school, do outro lado da escola, ok? O mapa aí era para ser completado de acordo aqui com o primeiro, né, ó. Park, bakery, bank, drugstore, mall, school e supermarket, certo? E aqui, vocês iriam escrever, no caso, fazer frases de acordo com o mapa. E o livro, ele está trazendo sugestões de respostas, certo? Porque você poderia fazer várias aqui, né, criar vários exemplos aí, tá bom? Então, o primeiro seria o seguinte, isso aqui é o que o livro está sugerindo, tá? Exemplos. Mas se vocês fizeram outros aí, tudo bem, ok? The school is across from the bank, a escola é do outro lado do banco. The drugstore is between the bank and the mall. A farmácia fica entre, né, o banco e o shopping. And the park is next to the bakery. O parque, né, é próximo à padaria, tá ok? Então, exemplos de respostas aí. O próximo aqui, ó, é olhar o mapa, né, e aqui responder, ó. Where is the school? Aqui a gente também tem duas opções de resposta. The school is between the drugstore and the supermarket, né? A escola, né, ela fica entre a farmácia e o supermercado. Ou a across from the park, né, do outro lado aí do parque, tá certo? Então, poderia ser uma dessas duas opções aí, tá bom? Então, é o seguinte, vou parar de compartilhar o livro do professor e vou compartilhar com vocês agora o livrinho do aluno. Então, pra isso eu tenho que minimizar aqui, abrir aqui, voltar com vocês aqui. Nossa, eu acho que fica uma tela só, né? E aí eu fico abrindo e fechando aqui. Ok, agora sim. Chapter 9, tá no capítulo, ou no capítulo, na página, a 94, 94, até a 98, até a 98. É o que a gente vai ver hoje, certo? Então, vamos lá. What are you wearing? O que você está usando? É o título do nosso chapter. E aí, né, a gente viu algumas clothes, a gente viu algumas peças de roupas lá no primeiro aninho. Ou seja, já faz um tempinho que a gente viu peças de roupas, não é verdade? Ah, não me recordo se vimos no segundo também, eu acho que não lembro, não me recordo. Lembro do primeiro aninho. Mas vamos lá. Temos aqui o seguinte. Elas estão conversando, né, using the cell phone, usando o celular. Elas estão chatting, aqui no caso, conversando por mensagens, né? E aí a Dionys está conversando com a April. Então, ela dá aquele hello, elas se cumprimentam. E aí ela diz, ó, vamos ao shopping? Ótimo! O que você está usando? Eu estou usando, no caso, jeans azul, né? Uma camiseta rosa e um par de tênis vermelhos. E você? Eu estou usando uma saia preta, né? Sandálias pretas também. E um top, né? Com um gatinho amarelo. Olha que fofo! Pra quem não gosta de gatinho como eu, tá bom? Então, hoje aqui tem dois aqui do meu ladinho. Estão dormindo, gente. Deixa eles quietinhos. Então, a gente vai pra próxima página, certo? 96 agora, 96. E a gente sempre tem aquele listen and repeat, que é a prática de vocabulário, né? Que a gente já vai conhecendo melhor a estrutura, as frases, né? As sentenças em inglês. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura e, se possível, fizessem a leitura também, né? Pra praticar. Então, eu vou dar o zoom aqui. Então, a pergunta é, what are you wearing? O que é que você está usando? Então, cada pessoa aí está com uma peça de roupa. Então, vamos ver aqui o que é que eles vão dizer? Acompanhem aí. Então, o menininho aqui está descrevendo que ele está dizendo que vai ao parque, né? Que vai brincar lá. Então, ele está usando uma camiseta. No caso, uma camiseta não, uma camisa. Isso daqui já nem seria uma camisa. Isso daqui já seria um suéter, eu já considero. Mas, enfim. Ele falou que está com uma camisa, né? Que é manga longa. E branca. E shorts que são verdes. Que é verde aí, na verdade. E já a nossa amiguinha, ela fala o seguinte. Peraí que meu mouse... Ui, a pelinha está ficando fraca, gente. Então, eu estou usando, né? Uma camiseta laranja. Tá? Uma saia vermelha. E sandálias pretas. A diferença entre uma shirt e uma t-shirt é o seguinte. Shirt, ela tem a manga longa. E t-shirt, ela tem... É uma camiseta, né? Ela tem as mangas curtas. Ok? Logo abaixo. We are going to a costume party. Lucy is wearing a yellow princess dress. And I'm wearing my cowboy costume. White shirt, blue jeans and a hat. Ela também fala aqui que está com a shirt porque o estilo é diferente. Mas eu vou explicar pra vocês, tá bom? Então, elas estão indo pra uma festa fantasia. A Lucy está usando o vestido de princesa amarelo, né? E ela está de cowboy. Então, ela está usando aí, no caso, uma camisa branca, jeans azuis e um sapato. Um sapato. E um chapéu, né? Ela também está usando aqui boots, bodas, né? Então, professora, você falou que shirt, no caso, né? A shirt, ela tem a camiseta longa, ela tem o braço longo, né? Ela tem a manga longa, mas aqui ela não está com a manga longa. Mas é o estilo. Você vê o estilo. Tem botões, né? Tem a gola aqui, tá certo? Uma t-shirt, ela é mais informal, né? Aquela camiseta que a gente veste pro dia a dia, enfim. He is wearing a red cap, a blue tank top and red pants. I am wearing a green t-shirt and blue pants. We are going to a basketball game. Ambos vão pra um jogo de basquete. Então, ele está usando... No caso aqui, ele fala que ele está usando um boné vermelho, né? Uma... Ai, gente, faltou a camiseta, gente. É uma... Ai, meu Deus. Deu branco agora. Em português, gente, ajuda aí. Ai, meu pai. A professora pedindo ajuda, tá aqui, meu Deus do céu. É uma... Nossa senhora, deu branco agora. Putz, em português, gente. A gente fala tanto inglês, a teacher vai ter que apelar aqui, ó. So sorry. Mas eu estou... Esquecendo a palavra em português. A gente sabe inglês, mas não sabe em português. E aqui vem os grupos... Ai, gente, meu pai eterno. Ai, não vou nem pesquisar, porque senão o celular vai vibrar aqui. Ai, meu pai. Já, já vem. Vocês sabem o que é, mas eu não estou lembrando em português isso daqui, gente. E aí, ele escreve o seguinte. Desculpa, né, gente? Tem hora que dá um branquinho mesmo, hein? Ó, cadê? Deixa eu aparecer aqui pra vocês. Cadê? Aqui. Não ri da teacher, não, tá? Mas tem hora que... Tem hora que as palavras em inglês dão um branco em português. E tem hora que a palavra em português também dão um branco em inglês. Você sabe, mas você não fica... Mas diz, como é que é mesmo? Tem hora que dá um branco, gente. E aqui eu não estou sabendo falar em português. Eu sei inglês, mas sem português. Acontece. Daqui a pouco a gente lembra. Você vai ver. Vou dar aula aqui. Vou continuar com a aula. E vocês vão ver que daqui a pouco a palavra vai surgir na cabeça. Mas vamos lá. Então, ele está usando o seguinte, né? Uma camiseta. Aqui é camiseta azul. Ele está usando também calças jeans, né? E está usando... Ele está usando tênis aqui, sneakers branco. E aqui está com sneakers azul. Com tênis azul. Certo? Então, agora a gente vai repetir. No caso, repetir não. A gente vai ver aqui do outro lado os nomes das peças de roupas, as clothes em inglês. E aí, em seguida, a gente vem... A gente vai ligar o nome, tá certo? A cada peça aí, a cada clothing, tá? É o seguinte, vamos lá. E eu estou tentando lembrar aqui como é que você fala esse tipo de camiseta em português. Sem dor. Mas vamos lá. Não é camiseta, gente. É outro nome isso daí. Qual é a camiseta? Ai, enfim. Jacket. T-shirt. Pants. Skirt. Dress. Shorts. Cap. Tênis shoes. Jeans. Sandals. Então, a gente vai ligar essas palavrinhas aí, né? Ao lugar correto. Esta daqui, né? O que é que ela parece ser pra vocês aí? Ela é uma jacket, ela é uma shirt, ela é o quê? Uma jaqueta, né? Você vê que é uma jaqueta aí feminina. Então, você já liga aqui, ó. Jacket. Tá ok? Aqui a gente tem uma calça, tá? E aqui a gente tem um jeans. Há diferença, né? Aqui é jeans e aqui são calças com outros tecidos, né? Que elas podem ser calça social, enfim. Mas vamos lá. T-shirt. T-shirt é a camisa, né? No caso, a camisa não. A camiseta. Então, a gente vai e liga aqui, ó. Tá? Nós temos pants. Pants são calças. Então, a gente liga aqui, ó. Skirt é uma saia, ok? Dress é vestido. Shorts é o nosso short. Cap é o boné. Tênis shoes são os tênis. Também pode ser sneakers, ok? Jeans. A gente já parte pra nossa calça jeans aqui, ó. E sandals são as sandálias. Gente, lembrei. Regata. Ai, meu pai eterno. Regata. Lembrei do negócio. Tá vendo isso a vocês? Que a gente vai fazendo e vai lembrando. Vai vindo na mente as coisas. Meu Deus, regata. Mas vamos lá. Let's go. Deixa o menino aqui. E aqui, agora, a gente vem pra esta página. Que é a última da aula de hoje, tá? Vocês vão desenhar imagens pra cada letrinha aí, tá? Com as roupas coloridas e completar as frases. Então, aqui você vai desenhar, ó. She is wearing. Ela está usando. Então, você vai desenhar. Uma menininha usando roupas aí. Desenha as roupinhas que a gente vem estudando. Pra ficar mais fácil de você escrever, tá? O vocabulário. Então, she is wearing a pink t-shirt and a yellow skirt. Então, ela está usando uma camisa branca com uma saia amarela. Tá certo? É um exemplo. What is he wearing? Agora é ele. He is wearing. E aí, você vai desenhar o que ele está usando aqui. What are they wearing? O que é que eles estão usando? Ou elas estão usando. Tá certo? Então, aqui você vai desenhar mais de uma pessoa. Certo? Podem ser dois meninos. Pode ser duas meninas. Pode ser um menino e uma menina. E aqui você vai descrever as roupas. What are you wearing? Agora é você. Então, quando for você, você vai dizer I am wearing. Tá certo? Então, aqui você vai descrever sua roupinha. Você vai desenhar você aqui e descrever a roupinha que você está usando aqui. Ok? Então, a gente se encontra na próxima aula. Bye bye. A teacher vem com a correçãozinha, tá? Deixar vocês praticarem aí. Na próxima aula, com correção e continuidade da unidade. Beleza? See you. Bye bye. Até a próxima. Take care.